Esta conferência de debate, esta conversa sobre curadoria, neste seminário, isto corresponde ao primeiro contributo do curso de Mestrada em Gestão Cultural, para um seminário que é o resultado dos contributos de todos os cursos da escola, como certamente já compreenderam. Nesta primeira sessão, vai-nos falar a doutora Ligia Afonso. Independentemente do currículo dela, que está aqui sumariamente apresentado, eu queria falar um pouco mais do meu conhecimento pessoal do trabalho da doutora Ligia Afonso, que conheci em Guimarães, no âmbito da capital europeia da cultura. A doutora Ligia Afonso foi responsável por um laboratório de curadoria, que decorreu ao longo de todo o ano e que esteve sediado numa fábrica, desativada enquanto fábrica, uma fábrica que foi ocupada com projetos da capital europeia da cultura, mediante um acordo entre a Fundação Cidade de Guimarães, a entidade responsável pelo evento, pelo projeto, e a fábrica Lamarinho, que é responsável, a dona da fábrica Asa, antiga fábrica Asa. Uma fábrica emblemática que teve de grandes dimensões, que chegou a ter milhares de trabalhadores e que hoje está sobretudo ocupada com um conjunto de projetos da área empresarial e da área associativa. Foi, aliás, pensando na comunicação desse espaço e uma utilização posterior que se fez esse aluguer, esse arrendamento da fábrica Asa. Quando, penso eu, a doutora Ligia Afonso irá falar disso com muito mais, com muito, não apenas com mais propriedade, é com uma vivência própria. Porque eu suponho que quando ela entrou não havia nada senão paredes. E, eventualmente, ter-se-ia feito alguma limpeza. Ainda não, ainda não. Ainda não, provavelmente. Bom, portanto, tudo ali começou. Eu tive o privilégio de ir assistindo regularmente. Tornou-se mesmo um dos sítios que mais, provavelmente, que mais frequentei da capital da cultura. Não só a convite da doutora Ligia, porque acho que se estabeleceu uma, para mim, uma surpreendente relação com aquele espaço e com o que ali se passava. Aquilo teve uma programação quadrimestral, ou trimestral. Trimestral, foram três. Trimestral, portanto, foi rodando de três em três meses. Ou seja, tive uma nova apresentação, representação, ao longo de quatro ciclos, que respondiam, mais ou menos, à encenação recíclica da capital europeia da cultura, e que representavam, digamos, novas problemáticas e novos modos de fazer, de atender a curadoria. Para o mundo das artes, este é, provavelmente, um dos domínios de reflexão e de prática mais interessantes e mais estimulantes. Por isso, ele deve ter, no curso de gestão cultural, uma especial atenção, e também, naturalmente, suscitará o interesse multidisciplinar nesta escola. A doutora Ligia Afonso tem uma experiência, não apenas na capital europeia da cultura, em Guimarães, 2012, mas uma experiência anterior e posterior, uma experiência em Portugal, no Brasil. Está a fazer um doutoramento, cujo tema é, exatamente, a participação nacional na Grinaldo de São Paulo. Tem investigação feita cá e lá. Mas, eu penso que nos vai falar, sobretudo, da experiência de 2012, do que ali se passou, de algumas conclusões possíveis. E, a palavra é dela, por já, ela está nas condições que não precisa denombrar, estão à vista, portanto, de vez em quando, terá que fazer um pequeno intervalo para técnico, para dar à sua filhota um bocadinho mais de conforto, e à mãe, e, portanto, peço a vossa compreensão por esse aspecto também. Obrigado. Muito obrigada, professor. Agradeço, agradeço imenso este honorabilíssimo convite ao professor João Serra. Agradeço também à Universidade e ao Rodrigo, em particular, por me receberem aqui. E, de facto, para mim, é um privilégio a primeira vez que eu vou poder fazer esta apresentação junto do professor João Serra, que, de facto, me acompanhou, mas que estava, obviamente, envolvido de uma forma muito mais macro, com uma visão muito macro sobre a capital europeia da cultura, e a quem, efetivamente, eu nunca tive a oportunidade de mostrar este projeto na sua globalidade. E acho que isso vai ser interessante até para discussões futuras que a gente venha a ter. E é sempre um prazer, para mim, apresentar este projeto. E quando a professora me convidou para falar de curadoria, eu, de facto, tenho trabalhado em muitas curadorias, não em muitas curadorias, eu não gosto particularmente de pensar a curadoria como um campo disciplinar, mas gosto de pensar como um campo de ação. E, normalmente, as curadorias que eu faço estão sempre associadas à pesquisa, ou seja, são curadorias demoradas. Eu não partilho da visão de que a curadoria é qualquer coisa que tem que acontecer com um nível de sucessividade enorme, e que, de facto, acho que as propostas curatoriais mais interessantes são aquelas que se prolongam no tempo e que, efetivamente, têm essa dualidade que tem que ver com uma reificação física, quer seja expositiva, quer seja editorial, e com uma reificação de pesquisa, quer seja académica, quer seja ensaística ou outra. Portanto, quando me pedem, de facto, para falar sobre curadoria, normalmente o que eu faço é escolher um estudo de caso, ou dois, ou um para apresentar este estudo de caso, ou dois para apresentar dois estudos, fazer uma análise comparativa, mas, efetivamente, desde que pude experimentar, do ponto de vista da coordenação, o programa do laboratório de curadoria, e exatamente porque ele é um laboratório, tem esse caráter experimental, e foi o lugar onde eu e uma série de outras pessoas pudemos experimentar ideias e reflexões, de facto, apresentá-lo neste formato é aquilo que me parece mais interessante para falar sobre as possibilidades da curadoria, ou seja, não uma possibilidade da curadoria, mas como as várias possibilidades da curadoria. Portanto, o professor já introduziu aqui o projeto e o contexto, portanto, efetivamente, ele passou-se no contexto da capital europeia da cultura, e, portanto, ele beneficiava, no fundo, o laboratório não era um evento isolado, ele beneficiava da confluência de uma série de outros grandes eventos, de outras grandes realizações, beneficiava também de um ambiente que tinha que ver, no fundo, com uma cidade que já ela em si tem um caráter patrimonial muito forte, e já tem propostas endógenas, de facto, que são de grande valor cultural, e têm produção própria, portanto, não é uma capital desprovida da ação cultural, mas, de facto, com esta proposta da capital europeia da cultura se vieram, de facto, a montar uma série de estruturas. O laboratório de curadoria quis exatamente ser o espaço onde todas essas práticas poderiam convergir, ou seja, ele ser uma espécie de espaço de recepção, e vocês vão entender isto, uma espécie de espaço, ele foi proposto, o laboratório foi proposto a acontecer na fábrica Asa, e a fábrica Asa não é no centro de Guimarães, é dois quilómetros de Guimarães, no lugar de covas, que é exatamente um espaço de tessitura industrial, portanto, ali desenvolvem-se uma série de polos industriais, quase todos desativados, Guimarães e o Val do Ave é uma zona, de facto, foi muito industrializada, e, portanto, como o professor disse, aqui nesta fábrica, que era uma das maiores da região, trabalharam milhares e milhares de trabalhadores, isto significa que em Guimarães quase todas as pessoas tinham na família alguém que tinha trabalhado na fábrica Asa, e, portanto, este lugar era um lugar muito particular também em termos da memória do lugar, ou seja, não é só um lugar que se pode ocupar levianamente, mas tem que se pensar de que forma, quando se vem de fora, pensar num lugar desse tipo, que memórias são essas e que novas construções são essas que podem ser edificadas sobre construções prévias e muitas delas bastante traumáticas, porque, efetivamente, milhares de pessoas tinham aqui trabalhado, milhares de famílias dependiam desta estrutura, e muitas delas deixaram de ter essa possibilidade. Eu lembro-me, queria só que vocês visualizassem isto, porque acho que é fundamental perceber que esta fábrica, por exemplo, tinha uma vila operária, tem uma vila operária em seu redor, portanto, onde exatamente as pessoas que ainda vivem eram pessoas que tinham sido aqui empregadas e, numa certa altura, também a própria linha de comboio, Porto Guimarães, partiu esta fábrica ao meio, ou seja, havia uma série de cortes, uma série de cortes, estas pessoas, esta vila que se transformou numa freguesia dependia praticamente das pessoas que trabalhavam aqui, era muita gente. E, portanto, de facto, tem que se pensar nestas coisas também do ponto de vista humano e de como é que se pode incorporar esses afetos e essa emoção nos projetos que se propõem. Portanto, esta é a fábrica, eu não me lembro exatamente do tamanho da fábrica, mas ela tinha cerca de 4 mil metros quadrados, mais... 10 mil metros, 4 mil eram as áreas expositivas, 10 mil metros quadrados, portanto, desenvolvia-se na fase anterior, portanto, na fase virada para a estrada de Guimarães, portanto, desenvolvia-se em dois pisos e tinha esta planta e, basicamente, quando eu fui convidada, portanto, nós tínhamos toda esta planta e estavam-se a definir os lugares que iam ser ocupados por exposições, por outros projetos, havia várias áreas da capital europeia da cultura que iam promover aqui as suas atividades, nomeadamente o teatro também e fez-se aqui uma grande black box, uma nova black box para que pudesse exatamente integrar as produções performativas com exigências mais específicas. Portanto, havia aqui uma série de... Eram os maiores espaços expositivos, aí com 4 mil metros quadrados cada um, portanto, eram, de facto, áreas muito nobres, mas a fábrica estava completa. Quando chegámos à fábrica e o professor estava-me a perguntar se eu já, quando eu cheguei lá, em que estado é que estava, mas estava absolutamente... Estava... Tinha sido desativada, estava abandonada, estava basicamente assim. Estava basicamente assim quando chegámos à fábrica. Portanto, eu volto atrás, mas para vocês perceberem o que é que era esta fábrica, ela sofreu depois intervenções, mas ela sofreu intervenções mínimas, onde foi ao nível da conservação, da limpeza e da conservação. Portanto, basicamente, ela ficou como ela estava, a não ser na parte, depois, claro, da sinalética, obviamente, para a instalação dos projetos. O que é que acontece? Nós tínhamos esta planta, como vocês estão aqui a ver, e estávamos a pensar exatamente o que é que seria o laboratório de curadoria. Para já, o que é um laboratório de curadoria em Guimarães, que é uma cidade que, ok, tem muitas estruturas culturais, mas falar de curadoria, que é uma coisa tão específica ali, que podia ser bastante redundante, ou bastante hermético para a maior parte da população. E nós queríamos, de facto, pensar este laboratório como um espaço de cruzamento. Ou seja, pensar que este, nós tínhamos que construir o projeto de tal forma, com uma tal permeabilidade, que permitisse que todos os atores, não todos, mas, obviamente, tendo uma estrutura, um programa estrutural, um eixo estrutural no nosso programa, que não podíamos arriscar não o ter, tendo esse eixo estruturante, e tendo um programa prévio, mas que ele pudesse ser permeável e recebesse as pessoas que iam surgindo em Guimarães e que se pudesse relacionar organicamente com este programa prévio. Portanto, ela tinha uma lógica de centralidade, o programa tinha uma lógica discursiva, ou seja, de apresentação dos projetos, de conversa, uma lógica dialógica, não é? Portanto, queríamos conversar com as pessoas, queríamos que aquele fosse um espaço de encontro, um espaço de discussão, não do nosso projeto, mas de todos os projetos implicados, que eles contribuíssem, ao mesmo tempo que o projeto do laboratório contribuísse para fora, mas que de fora também se pudesse contribuir para dentro. E quando estávamos exatamente à procura do espaço certo para a instalação do laboratório, pensou-se naquele do E, que era uma estrutura, pensou-se no E, pensou-se no D, era o Black Box, pensou-se numa série deles e depois percebeu-se que efetivamente o que seria interessante era fazer dele a praça central, no fundo a praça pública, ou seja, ele ser exatamente um espaço de fixação, mas um espaço de passagem, um espaço transitório, ao mesmo tempo que era um espaço de reflexão e de criticalidade. Portanto, este foi o espaço que foi definido, foi a praça central, isto, obviamente, conceptualmente quer dizer muito e não só como proposta quer dizer muito sobre o que se pensa do projeto, como depois vai definir, essa localização vai definir o que o projeto acaba por vir a ser. Portanto, isto foram outras exposições que aconteceram no espaço da Fábrica Asa, a exposição do Boltanski, a exposição do Collecting, Collections and Concepts, a exposição do Nuno Portas, a primeira é a Collecting, que é uma exposição que incorporava coleções de várias instituições museológicas e não só, era comissariada pelo Paulo Mendes, a segunda ao lado a exposição do Nuno Portas, comissariada pelo Nuno Nuno Grande, em baixo Boltanski, em baixo React, que era uma exposição coletiva, comissariada pela Gabriela Vasconhego, que era a programadora de Arte e Arquitetura e que era o comissário do projeto que eu estou a apresentar, depois a exposição da Marta Menezes, que eu não me lembro do nome agora, lembra-se, professor, como é que se chamava a exposição, mas era sobre bioarte, novas tecnologias, e depois a exposição comissariada pela Inês Moreira, que se chamava Buildings and Remains, exatamente, que foi uma exposição bastante importante, porque ela fechou o ciclo das exposições aqui na Fábrica Asa, mas foi ela que pegou na questão do património industrial implicando mesmo o próprio património da Fábrica Asa na exposição. Era uma exposição de arte contemporânea, mas que discutia sobre questões que tinham a ver exatamente com a desindustrialização. Pronto, portanto, aqui era a fábrica, esta é a nave central, vocês estão a ver que ela tem esta abóbada enorme, ela não era completamente fechada, era o único sítio não aquecido da Fábrica Asa, ou seja, a gente ter optado ali pela praça central, era fresquinho, a entrada é lá ao fundo, exatamente, e depois todas as áreas desenvolvem para este lado. Não havia outra, havia a forma de entrar, que era pela garagem, mas a porta principal da fábrica era esta, e portanto, o que é que nós percebemos? que o laboratório para funcionar ali, ele não podia ser só uma estrutura de pensamento, ele teria que trazer tudo, ele teria que ser também uma área de conforto, apesar do frio, mas de habitabilidade, ele teria que trazer a habitabilidade do espaço, não havia como, ou seja, não havia outra estrutura, havia as outras áreas todas que tinham que ser acedidas e que eram autónomas, tinham um grau de autonomia bastante grande, mas de facto, seria ali, ali no espaço do laboratório, que tinha que haver receção, a informação, a livraria, portanto, tudo aquilo que era necessário à habitabilidade daquela fábrica, teria que envolver o laboratório, portanto, o laboratório, no fundo, vai suprir essas necessidades humanas também, não é, da habitabilidade daquele espaço e isso torna-se um projeto, necessariamente, isso torna-se num dos projetos do laboratório de corredeia, que é como é que nós vamos dar conta, não é, de ser também ser também como é que se diz, os anfitriões físicos, arquitetónicos, fazer aqui o acolhimento sem deixar de que isto passe a ser meramente burocrático, não é, e continua a ser artístico, portanto, basicamente é isto, eu peço desculpa quem estiver aqui de desenho, porque eu sou uma grande amante de design, mas eu sou uma péssima designer, portanto, eu trabalho sempre com muito bons designers, mas este meu PDF é absolutamente assustador nesse aspecto, portanto, peço desculpa por isso, mas basicamente o laboratório quis ser tudo isto, uma plataforma, era uma plataforma discursiva, um espaço de encontro, onde se podiam, de facto, desenvolver práticas curatoriais, não uma prática curatorial, mas práticas curatoriais, é um espaço onde se faz produção, programação, que tem arquitetura, residências, palestras, ações performáticas, tudo isto, portanto, onde se juntam curadores, editores, artistas, designers, educadores, é um espaço de criação permanente e é um laboratório, e isto, o professor também assinalou, mas eu quero frisar novamente isto, era o único projeto que acontecia ao longo de todo o ano da capital europeia da cultura, portanto, não foi, não é como uma, não tem o tempo de uma exposição, não é que se prepara, se realiza, fecha, não, ele foi absolutamente transversal, portanto, de fevereiro a dezembro o laboratório teve sempre, sempre, sempre em atividade, portanto, é uma programação contínua, claro que durante a semana menos visível, mas havia sempre residências, havia sempre artistas, todo o tempo em Guimarães a trabalhar, portanto, e tinha exatamente três momentos, teve três momentos, em cada um destes momentos, portanto, fevereiro a maio, de junho a setembro, e de outubro a dezembro, qualquer coisa assim, e portanto, cada um destes momentos, em termos de organização do próprio projeto, é um bocadinho abstrato falar assim, depois com as imagens vocês vão perceber melhor, mas, portanto, tinha três momentos que coincidiam com os momentos da própria capital europeia da cultura, para cada momento, naquele espaço que vocês viram, foi proposto um projeto que tinha arquitetónico, portanto, uma construção espacial, uma arquitetura que tinha a ver com a concepção espacial daquele momento, havia um projeto editorial, portanto, havia um designer, um ateliê de designer, ou alguém responsável por pensar esse momento especificamente, e uma residência coletiva principal, isto era o eixo programático, ok? Tinha sempre estes três pontos, para cada um destes momentos havia, nós partimos de três conceitos, três conceitos que são bastante, aqui não é bem conceitos, mas três ideias, ou três, três campos teóricos, três chapéus, o primeiro que tinha que ver com a ideia de cruzamentos e encenações, e isto, cruzamentos e encenações exatamente porque a capital da cultura estava a começar e nós queríamos discutir exatamente essa expectativa, uma certa expectativa de programação e de espetacularidade, ou seja, esse lado performativo do que vem aí, as pessoas estavam muito, muito excitadas, Guimarães é uma cidade que recebe muito bem e nós tínhamos, nós tínhamos, as pessoas, por exemplo, esses trabalhadores que viviam nos arredores da fábrica, vinham sistematicamente perguntar o que é que ali ia acontecer, as pessoas estavam todas muito curiosas e há um lado sismográfico, havia ali qualquer coisa que estava a acontecer, uma energia que ia reventar de alguma forma que nós queríamos aproveitar e testar de uma forma bastante sismográfica, ou seja, nós queríamos que de facto ela fosse pujante em termos de velocidade, também obviamente isto tem a ver com a necessidade de criar públicos, não é? E de fazer um programa ser rapidamente absorvido e que ele ganhe um ritmo que depois possa ser alimentado durante um ano, estamos a pensar num projeto que tem que durar um ano e tem que ter público durante um ano. E portanto, este primeiro projeto falava sobre cruzamentos e encenações e nós decidimos pensar a curadoria e aqui é que é muito importante, ou seja, para mim, falar de curadoria do ponto de vista dos curadores, como eu vos disse, eu não considero que a curadoria seja um campo disciplinar, eu acho que há vários campos disciplinares que podem contribuir para a curadoria e aqui começámos a pensar do ponto de vista mesmo do que é que isso poderia ser e portanto, aqui o primeiro momento, há um primeiro momento que nós pensamos a curadoria mais em termos dos artistas curadores, ou seja, o trabalho que é muito desenvolvido, que muitas vezes é pouco falado, agora cada vez mais, mas exatamente dos artistas seriam os próprios comissários dos seus trabalhos ou dos trabalhos dos outros, há muitos exemplos inclusivamente em Portugal de artistas, nomeadamente o Paulo Mendes que eu falei há bocado, mas também o Alexandre Estrego, vários artistas que de facto trabalham nesse campo e que pensam o trabalho dos outros, refletem sobre o trabalho dos outros, mas este era o momento dos artistas, era esse o momento mais impactante, mais cenográfico e que tinha mais a ver com música, era tudo bastante curto, todas as apresentações eram curtas e rápidas e com alguma espetacularidade. O segundo momento, documentação e discurso, era um momento de abrandamento, nós queríamos que fosse um momento da criticalidade, ou seja, depois de percebido o que é que o laboratório podia ser como proposta e de como é que ele se iria instalar e como é que ele iria ser entendido pela população e pelo público que ele iria, portanto, ganhar, que nós não sabíamos qual é que era no início, obviamente, mas como é que ele se podia reificar em qualquer coisa que fosse mais reflexiva, portanto, pensar em projetos que pudessem maturar com o tempo e serem mais, portanto, que fossem mais reificadores de conteúdos. E um último, nomadismo e disseminação, que era, portanto, e este aqui estamos a falar de curadores críticos, curadores, curadores, curadores críticos, no último, nomadismo e disseminação, queríamos pensar exatamente no contrário, que é exatamente nesse lado nomádico do conhecimento, estamos em Guimarães ali naquele contexto, mas de repente a capital europeia da cultura vai acabar e para onde é que todos estes projetos vão, para onde é que se vai levar tudo o que foi acumulado aqui e nessa ideia de uma disseminação de facto, ou seja, pensar mais como uma ideia de escola, como uma ideia de educação, não é qualquer coisa que fica, qualquer coisa que fica em Guimarães, mas qualquer coisa que fica nos participantes e que eles podem levar para o outro lado e, portanto, nós fizemos, as residências que nós escolhemos tiveram que ver com isto, o primeiro, por exemplo, a primeira residência foi efetivamente uma residência de artistas, foi o coletivo SUPA, que é um coletivo internacional, mas que tem, muitas das pessoas trabalham sobretudo no Porto e que fez uma proposta muito forte de, sobretudo, cenória e performática dentro do laboratório, documentação e discurso, tivemos o coletivo Embankman, que é um coletivo de curadores, foi a nossa residência principal, e depois mostro-vos aqui a edição que eles fizeram e tiveram um discurso mais museológico até dentro do laboratório, não, a mesma disseminação nós levámos efetivamente uma escola para Guimarães, não que não exista uma escola de artes em Guimarães, porque existe, existe a escola superior de artes, como é que se chama a escola superior de artes, agora, do Porto, a escola artística do Porto, e portanto com o polo de Guimarães existe lá, tem a ilustração e desenho, é um polo de ilustração e desenho, mas nós ainda assim decidimos levar a Mau Maus, não sei se vocês já ouviram falar da Mau Maus, é um programa de estudos independente e que de facto tem este caráter nomádico, ou seja, ela acontece de facto em Lisboa, mas pode acontecer na Palestina, pode acontecer em qualquer lugar do mundo, dependendo das propostas que são feitas e tem alunos também de todas as partes do mundo e nós decidimos levar a Mau Maus e instalar a Mau Maus durante aquele semestre ali, integrando alunos também de Guimarães e das zonas envolventes. Pronto, três conceitos e três imagens, obviamente que isto em imagem é uma questão muito abstrata, mas para a primeira tinha a ver com essa ideia de ressonância e magnetismo, que era a rádio, a segunda da vitrine, qualquer coisa que tem mais a ver com o display, com o aparelho museológico e o último com mesa, mesa de trabalho, o sítio onde se discute através do qual pode-se pensar essa ideia de educação e de escola. Portanto, para além de tudo isto, para além das residências da arquitetura e do desenho para cada um dos momentos, depois havia residências de curta duração, eventos da palavra, eventos pontuais, eventos transversais e depois havia a programação cruzada que, como eu vos disse, são os outros projetos da área da arquitetura ou outras áreas da SEC que iam sendo incorporadas. Podia acontecer que alguém pedisse para que tivesse uma ideia de um projeto e pedisse para utilizar o espaço ou participar do programa e, portanto, nós aceitávamos isso e incorporávamos no nosso programa. Portanto, começando aqui no primeiro, em cruzamentos e encenações, eu vou passar esta parte, já vos falei. Portanto, o primeiro projeto que nós tivemos no Laboratório de Curadoria, eu vou escolher alguns, não vou poder falar de todos, na verdade, passaram mais de 500 pessoas pelo Laboratório de Curadoria, mais de 500 atores, mais de 500 participantes foi feito, de facto, é impossível falar de tudo o que aconteceu, obviamente que eu vou ter que exigir alguns projetos, mas este primeiro é muito importante porque exatamente quando há bocado eu estava a falar de habitabilidade, foi aqui que começou, foi aqui, ou seja, a fábrica estava vazia, nós tínhamos que criar um espaço, estávamos a tentar criar um programa de encontro e não tínhamos um espaço de encontro, ainda por cima, era fevereiro, em janeiro, fevereiro, em Guimarães, estava um frio de rachaga e portanto nós tínhamos que criar ali algumas condições mínimas de conforto e chamámos um coletivo internacional que são os EXIST, são um grupo de arquitetos performers, fazem arquitetura participativa, normalmente trabalham com grupos de alunos em formato workshop e como também existe, e isso era um dos pressupostos fundamentais do nosso projeto, uma escola de arquitetura em Guimarães, uma muito boa escola de arquitetura e portanto nós convidámos os EXIST a trabalhar nesse formato workshop com os alunos da escola de Guimarães que imediatamente aceitaram participar e portanto foram, fizemos um grupo de 50, portanto eram 15 pessoas do coletivo, mais 35 pessoas ao todo, não eram só da escola de arquitetura, havia uns que vinham do Porto também, uns 5 ou 6, mas sobretudo eram alunos de arquitetura que muitos deles nunca tinham construído e basicamente começámos então a pensar que o que era necessário fazer ali primeiro era o espaço de encontro, o espaço de encontro era o auditório, era preciso construir um auditório, era preciso construir um auditório e para as pessoas se sentarem na auditório são partidas cadeiras, tudo isto nos faltava, não havia absolutamente nada, a fábrica estava vazia, o princípio é a fábrica estava vazia e como é que se traz vida a uma fábrica vazia, não é? Portanto, como comprámos, já não me lembro, mas era uma, já não me lembro se eram quantas toneladas de madeira que nós comprámos, de pinho, de pinho, sim, porque eles utilizam madeira mais autóctono, madeira autóctono, portanto comprámos madeira lá e era só madeira para fusos, e eles começaram por se instalar assim, pronto, eles residiam lá num pequeno espaço e começaram por montar as suas casas, o abrigo, quando se faz qualquer edifício que se construa, para a construção de qualquer edifício é preciso construir primeiro o abrigo, não é? Onde os trabalhadores comem, onde deixam as suas coisas, onde mudam de roupa e naquele caso era muito mais do que isso porque eles estavam deslocados e eles precisavam de um sítio onde dormir, efetivamente. Portanto, a primeira construção que aconteceu no laboratório foi o abrigo que tinha, eram 15, exatamente, eram, não, 16 núcleos, já vou mostrar, portanto, vou um bocadinho à frente, estão a ver, aqui é o abrigo, esta é a estrutura, ao mesmo, eles começam a construir o abrigo e vão construindo as cadeiras e vão construindo, mas o abrigo era a primeira, era a estrutura que tinha que ficar primeiro, o primeiro pronta e o abrigo, vocês estão a ver, bastante nu ainda, mas em cima são as células onde eles vão dormir, são quartos de 2x2, não são tão pequenos assim, portanto, quartos de 2x2, embaixo tinha a cozinha, vocês veem à direita, e depois à esquerda todo aquele espaço aberto que vai ser simultaneamente o espaço de trabalho e o espaço e a cantina, no fundo, era tudo aquilo que eles precisavam para poder iniciar os trabalhos. As próprias mesas de trabalho foram construídas também, não havia mesas de trabalho, tiveram que se construir as mesas de trabalho para trabalhar, montaram-se os instrumentos, aqui está o pinho e, portanto, eles começaram por fazer este, um dos principais movimentos dentro deste workshop era a ideia das cadeiras, portanto, ou seja, mesmo de um lugar de conforto, onde é que a pessoa se senta, isso foi o workshop que eles fizeram, foi um workshop de cadeiras, fizeram imensos protótipos com os alunos e depois, o que é que os alunos fizeram? Foram para a rua, ou seja, escolheram os melhores, puseram umas rodinhas, uns protótipos, pré-selecionados e foram exatamente para aquela zona que eu vos disse, ou seja, falar com os ex-trabalhadores e com as famílias dos ex-trabalhadores, pedir para eles se sentarem e votaram na cadeira que havia de ser a cadeira medianamente mais confortável para aquela população e foi essa... Aqui já é a estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação, absolutamente. Tudo ao mesmo tempo, não é? Mas aqui... Mas funcionou muito bem. Funcionou muito bem e as pessoas começaram, de facto, a vir à fábrica. Nós, de repente, começámos a ter pessoas que vinham ajudar na construção, que eram essas pessoas que queriam ver a fábrica, que não entravam há mais de 10 anos ou que nunca tinham entrado, pessoas cujos pais tinham trabalhado e que não... Começou, de facto, ali a estabelecer-se uma relação afetiva com aquelas pessoas. Portanto, a partir de uma certa altura, escolheu-se esta cadeira, depois fez-se um ateliê, isto fazia-se na média de uma cadeira a cada 15 minutos, portanto, industrializou-se o processo, portanto, continuou, isto é a equipa, uma das noites, um dos fins de noite. Claro, depois isto começou a ser uma festa. Na altura, ainda não tinha começado, não tinha aberto a capital europeia da cultura e havia aquela movimentação dentro da fábrica e haviam aquelas pessoas que começaram a dormir ali dentro, não é? E, de repente, o que é que começou-se a ter que abrir a fábrica e para as pessoas de fora, mesmo de noite, virem lá, levavam coisas, faziam-se umas festas, de repente aquilo começou a haver uma animação que era uma animação que era anterior a qualquer coisa. Mas, falando em estratégias de comunicação, esta foi a principal estratégia de comunicação. Foi fantástica e tem histórias muito engraçadas. Sim, mas eu conto que esta parece uma narrativa própria. Portanto, aqui, portanto, os alunos, havia, nestes workshops, havia, foram divididos, este workshop foi dividido, ou seja, nem todos construíam, pelo menos não todos ao mesmo tempo, nem todos cozinhavam, mas havia quem cozinhasse, havia quem construísse, havia quem pensasse na comunicação, havia quem, já não me lembro, mas eram cinco, eram cinco coisas diferentes. cada grupo, depois era repetitivo, ou seja, na primeira semana, uns trabalhavam na comunicação, esses depois iam trabalhar na comida e os outros iam trabalhar na construção propriamente dita. Mas a comunicação foi uma coisa muito discutida, e os alunos eram, os alunos, a escola é muito boa, a escola de arquitetura de Guimarães, os alunos eram todos muito interessantes, mesmo muito proactivos, muito criativos, envolveram-se de uma maneira absolutamente extraordinária com o projeto, e eles pensaram que, de facto, para começar a comunicar este projeto não fazia sentido fazerem freirees, como é que a gente vai, como é que se vai dar uma especificidade comunicacional a um projeto deste tipo, não é? E, de repente, começaram a perceber que o que eles tinham ali à mão eram sobras de madeira, não é? As sobras. E começaram a refletir sobre cada uma dessas tábuas, ou duas tábuas acopladas que eram o quociente mínimo de uma arquitetura, não é? Ou seja, duas tábuas fazem uma arquitetura, não é? Informam uma arquitetura que se pode trabalhar duas tábuas e um parafuso, que era aquilo que nós tínhamos, tábuas e parafusos, era aquilo que tinha sido cooperado para o projeto. E, então, de repente, eles pensaram, ok, isto vai ser a nossa plataforma de comunicação, vai ser a partir daqui. E começaram a inventar umas, 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 uns dizeres, de tábua em tábua em seguir Marães à asa, já não me lembro, uma tábua nunca vem só, qual é a asa, qual é ela que agora só se fala dela, coisas assim, não é? Tinha que ver com... E do outro lado dizia, leva-me à fábrica a asa e vem fazer parte do projeto Construir Junto, que era o nome do projeto Construir Junto. O que aconteceu foi que, e na verdade eu tenho que dizer que depois eu fui muito, eu fui informada pela, pela parte, pela parte da Câmara Municipal que a coisa estava que tinha perdido, ou que tinha perdido os limites. Eu própria não sabia porque isto depois os alunos de repente criaram aqui um movimento que era, que era, que era deles, não era, não era nosso, não era da capital da cultura, de repente já estavam, as pessoas já tinham ativado isto e eles começaram a espalhar isto pela cidade toda e depositar as arquiteturas sobre as outras arquiteturas da cidade. E de repente aquilo começou-se a espalhar e eu recebo um telefonema da Câmara a dizer o que é que se passa? que a cidade está toda suja de tábuas que diz que vem da fábrica Asa e tal e tal e de repente começa uma enchente de gente a aparecer na fábrica Asa a dizer ah, mas eu tenho aqui isto, eu tenho isto na rua, diz para eu vir aqui, para eu ajudar e tal, o que é que vocês precisam, o que é que se passa aqui e de repente aquilo criou ali de facto qualquer coisa qualquer coisa muito interessante qualquer coisa muito interessante e houve pessoas que ficaram mesmo houve pessoas que ficaram houve uma pessoa que era a Cacilda que estava desempregada e dizia estou desempregada não tenho nada para fazer e a gente perguntava sempre então o que é que você gosta de fazer? se quer ajudar ou se quer o que é que você agora eu gosto de cozinhar ah, nós somos 50 não é? para almoçar, para jantar de facto dava jeito a alguma ajuda e ela começou a ir todos os dias para lá ajudar-nos e foi muito interessante porque mais tarde quando a fábrica abriu foi preciso foi preciso contratar alguém para tomar conta para governar aquele espaço e ela acabou por ser contratada mas pronto passaram por ali muitas pessoas que foram que foram de facto contribuindo e foi um momento muito interessante e muito muito efetivo esta forma aqui está a Cacilda depois a Cacilda dizia que não podia cozinhar no fogão que a gente tinha construído tinha que ser o dela então depois para cada coisa que era necessária construía-se construía-se havia madeira cada coisa se alguém dizia ah, porque eu preciso para andar ao meu casaco e não há cabido então vamos construir um cabido então é preciso não sei o quê e a fábrica vai crescendo assim é preciso isto faz faz e continua-se a fazer continua-se sempre a fazer deixa-me só sim a primeira no conselho de administração da capital que existia um professor da escola de arquitetura que era engenheiro e um dia ele entrou numa reunião do conselho absolutamente empanho dizendo parece que está a fazer uma grande construção em madeira está a fazer uma grande construção em madeira lá em cima na fábrica casa e ninguém nos apresentou os cálculos da engenharia aquela coisa cai toda parece que fizeram um anfiteatro uma casa vivem lá pessoas como é que bom e eu disse não há nada melhor do que o professor Paulo Cruz o Paulo você não se importa você é engenheiro vai lá fazer as primeiras medidas e ele foi com uma fita métrica e disse não parece que aquilo está impecável os arquitetos realmente sabem o que estão a fazer e o segundo momento foi esse porque numa cidade que é património da humanidade a vigilância sobre a limpeza é é muito forte muito extensiva e há um pacto de um pacto de agressão aos grafites há a propaganda colocada fora do sítio portanto há uma e há e há uma vigilância popular sobre esse tema que era capitaneada por Santa Câmara e portanto no dia seguinte as brigadas de limpeza vieram dizer a cidade está imundada de umas coisas de madeira que não se percebe de onde é que vieram e portanto foi necessário mas aqui teve um efeito comunicacional absolutamente muito superior à expectativa porque toda a gente de repente percebeu que estava a acontecer qualquer coisa numa fábrica a casa uma tal fábrica que toda a gente jogava fechada há 10 anos estava com qualquer coisa a acontecer e a coisa que valia a pena ir ver e nós continuamos na verdade foi o nosso foi o primeiro nosso melhor momento foi o nosso único momento verdadeiramente mediático mas pronto então a partir daqui portanto vocês estão a ver foi colocado um plástico à volta e era aquecido era uma bolha aquecida por dentro e portanto este espaço era o mais confortável as pessoas trabalhavam aqui quando não estavam a trabalhar estavam a comer este era o aspecto do espaço portanto de noite os quartos que vocês veem ali há outra coisa tinham-nos oferecido também cortiça porque havia um patrocínio para a black box e tinha havido umas sobras então aproveitou-se a cortiça e o espaço escuro que vocês estão a ver ali é cortiça é o isolamento dos quartos mas vocês veem eles até não dá para ver muito bem mas os quartos têm clara boia têm respiração não é uma não é uma espelunca de toda super super bem bem feito portanto e este foi o auditório que foi construído portanto que era uma auditória aberta a ideia era muito essa há bocado quando eu vos falei dessa ideia de uma sala de receção portanto e o facto de haver ou não haver projeto não é estes trabalham com um semi-projeto ou seja há uma ideia obviamente tem que haver uma ideia tem que haver um mínimo de cálculos mas de facto as coisas depois vão acontecendo circunstancialmente e conforme as necessidades mas este este formato babélico do edifício e ao mesmo tempo esta ideia de floresta tinha muito a ver com esta necessidade que nós tínhamos que as pessoas sentissem absolutamente à vontade para entrar e sair ou entrar e ficar ou seja não houvesse só uma entrada nem uma saída e aqui de facto as pessoas podiam se colocar em vários pontos do auditório estar a ouvir ou não mas podiam transitar por ele e usá-lo de uma forma mais performática do que uma sala como esta que eu tenho que descer para falar e as pessoas têm que ser vistas pronto de facto este foi os primeiros espaços o abrigo não necessariamente era um objeto era uma arquitetura que era para ficar obviamente que estava construída a gente vai ficar com certeza vamos aproveitá-la e vamos passar a fazer coisas tudo isto tinha que ser relativamente modular porque a partir daqui iam entrar artistas em residência iam entrar designers iam entrar pensadores e todas as pessoas tinham que poder ou seja os arquitetos não podiam ter nenhum amor à finalização deste projeto porque ele iria ser alterado necessariamente para cada projeto que viesse cada projeto que viesse ia fazer alterações sobre o projeto ia continuá-lo ia reformulá-lo ia pensar sobre ele primeiro projeto gráfico e lembre-se que eu estou a falar sempre de propostas bastante experimentais portanto nós convidámos o ateliê Bárbara Cés para pensar exatamente a comunicação do primeiro momento isto porque obviamente há a comunicação da SEC da Capital Europeia da Cultura tem um gabinete de comunicação mas nós achámos que para um projeto como este com este ritmo e com este grau de experimentação não podíamos ficar à espera de facto havia ali um problema havia uma institucionalização dessa ligação que não se coadunava com os tempos do nosso projeto nós tivemos que criar dentro do projeto as nossas próprias formas de exploração de comunicação os Bárbara Cés o que eles decidiram fazer foi dar conta exatamente desta sismografia isto aqui é como se fosse um sismógrafo é uma impressora que está a produzir conteúdos e o que eles fizeram foi exatamente isso eles fizeram uma escultura performática colocaram no topo do auditório fizeram um arquivo eu precisava muito de um arquivo eu e a equipa que estava a trabalhar comigo nós estávamos sempre a gerar conteúdos a escrever sobre o que estava a acontecer portanto vinha alguém em residência e tínhamos que fazer uma sinopse para comunicar isso tínhamos que mandar e-mails tínhamos que fazer tudo isso então eles criaram uma wikipédia só para isto uma wikipédia bastante simples em que nós usávamos como arquivo nós depositávamos ali todos os conteúdos de cada vez que nós acabávamos os conteúdos nós colocávamos EOF o código end of file e esse end of file dava ordem a esta impressora matricial no topo do auditório para imprimir isto estivesse onde eu estivesse desde que eu fizesse dentro da web esse EOF naquele programa a impressora em Guimarães ia começar a devitar estas impressoras matriciales não sei se alguns de vocês se calhar já não sabem o que são estas impressoras que imprimem papel rotativo ou uns rolos que fazem um barulho faz imenso imenso barulho e portanto cada vez que alguém introduzia conteúdos a impressora iria começar a devitar e ela estava instalada sei lá a 5 metros 6 metros da altura e ela tinha uma caixa em baixo no chão onde aqueles conteúdos iam caindo portanto as pessoas iam passando iam podendo ler a informação sobre o que estava a acontecer sendo que obviamente em termos editoriais esta máquina é bastante tem uma vontade própria e muito grande e portanto aqui se fazia-se era um projeto que tinha que ver isto tinha que ver com filosofias equipedianas na verdade era bastante complexo com a ideia do inclusionismo que se inclui tudo não há edição é apologia da não edição de conteúdos e na verdade portanto ele acabava por ser um objeto bastante bizarro do ponto de vista gráfico e editorial mas era isso que podia ser consultado todo o tempo estão vendo esta caixa em baixo portanto as pessoas passavam no auditório e podiam ir consultando o que eu fazendo depois fizemos um por acaso esqueci-me de trazer ele tem um formato tão estranho que eu sempre me esqueço de não posso guardar junto aos outros então esqueço-me de trazer fizeram esta edição que é o inclusionismo foi um workshop em formato workshop também escolhemos alguns conteúdos e editámos uma 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 publicação que tinha o mesmo formato isto é a residência que eu vos falei os SUPA os SUPA queriam fazer um programa sonoro e portanto eles escolheram exatamente lembram-se falámos da rádio eles construíram aproveitaram os EXIST porque isto uma coisa que eu não disse antes e que eu acho que é bastante importante para perceber o conceito do laboratório o início de tudo não foi um convite a uma ou outra pessoa nós escolhemos os três arquitetos quando eu digo arquitetos não são necessariamente arquitetos as três pessoas responsáveis pela concepção espacial do laboratório aos três coletivos aos três entidades os três entidades responsáveis pelas três concepções de cada um dos momentos os três responsáveis pelos coletivos e os três responsáveis pelos projetos industriais juntámos todos numa reunião e fizemos esta organização diagramática ou seja estão a ver portanto três arquiteturas três designs três redes coletivas primeiro momento com uma série de discussões que são próprias segundo momento com outras discussões que são próprias terceiro mas todos eles em continuidade e é um projeto que tem um ano e que tem que começar num ponto e acabar no outro e portanto toda a gente tem que compreender que o trabalho que vem daqui tem que acabar aqui e tem que haver uma sequência ao mesmo tempo que tem que haver roturas obviamente porque estamos a falar de coisas diferentes mas tem que haver uma sequencialidade e tem que haver uma perceção do trabalho que o outro e do projeto que o outro está a fazer portanto tínhamos que reunir com todos e isso foi o primeiro momento do laboratório de curadoria foi essa reunião com todos estes agentes e portanto eles sabiam o que é que cada um estava a fazer e podiam propor sobre isso por exemplo depois vocês vão ver o projeto do João Mendes Ribeiro da arquitetura era um projeto horizontal e quando ele conheceu o projeto de residência do Zembenkman percebeu que tinha que fazer uma torre vertical porque o projeto deles assim o exigia e portanto as coisas foram-se formulando sobre isso então os chupas perceberam ou seja tinham essa relação com os ex-list então ao mesmo tempo que estavam os ex-list a fazer já o auditório o abrigo e tudo mais também os chupas estavam lá a construir a sua rádio a partir da qual eles iriam transmitir a programação parece uma cabana é também é uma cabana mas tinha mas era absolutamente sofisticado não é era aquela exato parece um tipi ou uma cápsula não é mas tem todo o isolamento acústico tem todas as condições e depois conseguisse uma onda de rádio para transmitir isto foi algumas das eu vou passando rapidamente porque são de facto muitas coisas mas concertos performances muita coisa de jang tatuagem declamação de poesia ateliês educativos que também eram manifestações e um dos projetos mais interessantes também que teve relacionado com esta residência foi o do Jonathan Saldanha e da Catarina Miranda que foi um projeto com o cor Outra Voz que foi um cor que foi formato para a Capital Europeia da Cultura e que aconteceu também na fábrica Asa no fim portanto depois outras coisas que o chupa fizeram portanto do segundo piso da fábrica Asa vocês viam o laboratório vocês viam o laboratório assim o abrigo e o auditório as cadeiras e depois estão a ver quando eu vos disse as clarabóias portanto dos quartos mas depois os artistas começaram então a ocupar estão a ver já aqui do lado esquerdo os painéis portanto apresentações e ali um outro painel também com uma série de diagramas depois cada pessoa fazia a sua ocupação portanto havia várias maneiras de expor depois começaram a acontecer conferências esta conferência por exemplo é uma conferência de um projeto extra laboratório que é o performance architecture comissariado pelo Pedro Gadenho com um curso de ideias e que convidou Isabel Carlos para fazer a conferência e eles utilizaram exatamente um espaço de arquitetura performativa que já estava lá para fazer esta conferência mas não fazia parte do nosso programa mas acabou por integrar o nosso programa portanto aqui está uma conferência bem participada esta era uma conferência inaugural do primeiro momento do laboratório isto foi uma das performances que aconteceu dentro um artista que fez uma uma instalação luminosa o André que fez uma instalação dentro do laboratório no âmbito do convite ao projeto MTQ que é comissariado pelo João Silvério e portanto vocês viram muda a configuração do próprio espaço o António Alá e Catarina várias coisas que foram acontecendo eu vou passar rapidamente só para vocês perceberem o tipo de coisas que de facto aconteciam o Pedro Tudela colocou painéis acústicos para poder fazer e utilizando isto é interessante porque ele vai fazer uma pesquisa nas fábricas naquela e noutras fábricas textas da Lameirinha ainda e vai utilizar os tecidos de limpeza de máquina que são onde se superpõem as limpezas de máquina eles vão sobrepondo é o mesmo tecido que limpa todas as máquinas então sobrepõem-se os padrões e ele utiliza isso para criar aqui para criar aqui dispositivos isolantes de som de rádio utilização da rádio por outros artistas Simão Costa David Warwick faz a projeção de filme e faz um workshop de pintura conferência de Márcio e dos Anjos pronto basicamente muitas coisas começaram a desenvolver e depois às tantas então tínhamos pensado ou seja primeiro estavam o abrigo e o auditório mas ao mesmo tempo no primeiro momento nós já tínhamos o João Mendes Ribeiro que iria ser o arquiteto do segundo momento isto tudo iria ser o arquiteto do segundo momento tinha o projeto específico do segundo momento mas ele já tinha projetado estes dois edifícios que aqui estão porque exatamente nós precisávamos de um ponto de informação e de uma livraria a livraria da SEC e portanto isto isto fecha tudo não é? tudo isto fecha fica completamente cerrada e portanto isto era uma espécie de protótipos da torre que viria a ser construída no segundo momento portanto no primeiro nós já tínhamos no fundo indícios de todos os projetos arquitetónicos que iriam ser construídos nomeadamente estes bancos estes bancos que são pinturas é uma artista a Anês Botelho foi ela que os fez e portanto que lembram muitas pessoas achavam que eram componentes de máquinas diziam ah isto deve ser uma componente das máquinas da fábrica mas são de facto são madeiras pintadas no torno e estavam espalhadas e portanto eram os bancos que faziam o acolhimento portanto este era o espaço no fim no fim do primeiro momento o abrigo estava todo coberto porque entretanto os artistas tinham decidido que era um espaço bom para projetar filmes e portanto iam fechando porque um primeiro queria pôr um piano dentro e trabalhar depois o outro queria fechar e às tantas no fim estava tudo preto só que ali era o espaço onde o João Mendes Ribeiro tinha que implantar a torre mas nós não queríamos destruir aquilo não podíamos não fazia sentido então o que é que nós fizemos pegámos nele e mudámos de lugar virámos ao contrário isto era sempre uma porque de repente percebemos que um espaço para projetar vídeo de facto era qualquer coisa extraordinária ali e nós precisávamos havia imensos artistas que trabalhavam com vídeo e havia muitas vezes vontade de ver filmes mesmo em formato workshop e aquilo era muito claro era aberto então decidimos ok mantemos esta lógica só que precisamos é de deslocalizar ou relocalizar então virámos tudo ao contrário já não havia quartos mas portanto tapámos e ele ficou estão a ver aqui à direita isto foi metade metade atenção não foi todo estão a ver ele tem a parte da cozinha e a parte do túnel e a parte do que era de trabalho então cortámos cortámos a cozinha ficou o bar e foi para a outra ponta da fábrica e esta parte virou e fechou o túnel do vídeo e portanto supriu-o logo ali só houve bar de facto porque antes era um bar horroroso digamos de passagem que teve lá uma tenda que nos envergonhava muitíssimo e portanto nós estivemos sempre a trabalhar no sentido de temos que resolver isto esteticamente era importante manter a coerência daquele espaço ainda que ele tivesse esta diligência de suprir necessidades tinha que haver uma coerência formal naquilo tudo portanto fizemos estas trocas e baldrocas e ganhámos um bar e ganhámos um tunel de projeção de vídeo e pronto ficou bastante bom portanto quando entrámos no segundo momento já tínhamos eu vou passar aqui que eu já expliquei mais ou menos isto já tínhamos exatamente isso e podia-se entrar então nessa podíamos descansar um bocadinho que eu não estou a fazer é muito corrido havia um projeto que era muito importante que já tinha começado antes mas com o qual eu vou introduzir este momento o segundo momento este momento que era paragem ok o que é que estamos aqui a fazer para que é que isto serve o que é que isto quer dizer de curadoria o que é que significam estas práticas todas que estão a acontecer como é que a gente começa a pensar em consolidar isto para que no fim não se dissipe e uma das coisas que o laboratório queria fazer não era só eventos imediatos mas era convocar também a academia para dentro do laboratório ou seja havia uma série de pessoas que nós tínhamos obviamente conhecimento que estavam a desenvolver projetos de pesquisa à volta das práticas curatoriais e com projetos bastante interessantes e também queríamos que esses projetos de alguma forma ganhassem uma visibilidade ou seja se passassem à ação eu acredito sempre neste vinhamos a falar antes de ficar no caminho que eu acredito sempre no lado da ação da pesquisa académica para mim ela faz sentido quando ela tem quando ela tem uma aplicação prática e o Bruno Marchand que é um curador que tem trabalhado muito em Lisboa e tem trabalhado na Cultura Geste no Chiado 8 vários projetos muitos projetos muito interessantes e ele é a pessoa que está a fazer neste momento um trabalhar não é a genealogia da curadoria em Portugal mas no fundo está a fazer projetos sobre exposições em Portugal exposições e curadoria em Portugal desde o fim da década de 60 penso eu e portanto é alguém que de facto tem estado a trabalhar sistematicamente disto e a pensar bastante e é uma pessoa que tem um grau também de capacidade de ação muito forte o que é que nós pedimos pedimos de um projeto editorial pedimos ok nós precisamos de qualquer coisa que aconteça ou seja enquanto nós estamos aqui todos e isto está tudo a acontecer e nós tentamos responder a problemas porque isto do ponto de vista da produção de uma capital europeia da cultura não é fácil não é fácil porque todos os dias há uma novidade todos os dias alguém chega e diz eu quero fazer isto eu quero fazer aquilo e nós temos que ler autorizações para tudo portanto esta ginástica que é o com é orçamento sim mas o orçamento ainda assim bem o orçamento estava atribuído o nosso orçamento estava atribuído e eu podia jogar com ele e ginasticá-lo dentro do que ele havia tinha um produtor a trabalhar comigo que era preciso estar sempre a convencê-lo de que aquilo era absolutamente fundamental todos os dias não João repare isto não pode deixar de ser assim eu tinha todos os dias no fundo a minha curadoria o meu lugar enquanto curadora ali era defender os projetos os artistas vinham tinham ideias fantásticas e depois aquilo era de um dia para o outro e era sempre esta coisa todos os dias uma conversa porque o curador é isso pode ser pode ser um agente de mediação de mediação entre estruturas e é aquela pessoa que acredita de facto ela tem que acreditar muito para poder convencer os outros que aquilo tem mesmo que ser feito porque senão não consegue e portanto todos os dias o meu trabalho era esse era de convencimento que aquilo era uma coisa extraordinária e portanto havia essa questão de todos os dias haver coisas para resolver mas depois a gente crie é porque nós tem que haver coisas que sejam mais estáveis e que tragam maturidade e portanto este projeto vocês estão aqui a ver estes cadernos de curadoria foi o projeto que o Bruno Marchand desenvolveu para o laboratório e foi exatamente um projeto em que ele portanto são vários cadernos estes cadernos foram feitos ao longo do ano na verdade os últimos já foram feitos já foram terminados depois da capital fechar mas a ideia era que estes que estes cadernos de curadoria que são são jornais que têm quatro quatro secções que é uma secção prática teórica retórica e crítica fossem projetos que apontassem a partir de uma listagem de pessoas participantes na capital europeia da cultura e não necessariamente no laboratório mas de curadores que iam ali desenvolver projetos escolher obviamente não foram todos não podiam ser todos infelizmente muitos ficaram ficaram de fora e era muito interessante que este projeto pudesse seguir para dar conta de facto de uma história que é muito maior mas é um exemplo e é o primeiro e é embrionário portanto as coisas são o que são e tem o tem o o impacto que tem e as possibilidades que tem na altura é uma oportunidade e portanto o Bruno escolheu juntamente com estas pessoas projetos que ele considerou seminais ou seja de alguma forma quebram paradigmas ou falam de paradigmas ou estabelecem paradigmas na curadoria em Portugal e portanto é isto o António Pinto de Ribeiro foi entrevistado para falar sobre um projeto não é para falar sobre curadoria em geral exatamente para falar sobre um projeto específico o Estado do Mundo João Silvério o Empty Cube o Alexandre Estrela para falar sobre o Aporto o Paulo Mendes para falar sobre a expressão terminal o Paulo Conhecido o Depósito o Delfim Sarto o Serco o Ricardo Nicolau para falar da Ana Jota e aqui como ele é o curador da Ana Jota o João Fernandes das Jornadas de Arte Contemporânea no Porto em Benkman em Tunus em Benkman Felipe Oliveira Jürgen Bock Inês Moreira cada um para falar de um projeto específico e aqui esta seleção não é uma seleção aleatória ou seja primeiro tem que ver com as pessoas que passaram ali algumas das pessoas mas depois quando a bocada falávamos da questão dos artistas curadores portanto isto é um programa o Estado do Mundo não é propriamente uma exposição é um programa é um programa que também decorre em três anos portanto a longo prazo é um tipo de curadoria é um tipo de pensamento diferente de um projeto como o MT Cube que é uma curadoria de um espaço que não existe e que só existe a cada edição e que é convidado a instalar-se em sítios diferentes e que tem esses constrangimentos e tem que lidar com essas circunstâncias o Porto que não é também um espaço expositivo mas que é o ateliê do próprio Alexandre Estrela onde ele apresenta projetos de outros artistas e quando faz sentido para ele ou seja Paulo Mendes que é um artista que faz exposições de grandes dimensões portanto cada um deles de facto implica um tipo de pensamento curatorial e que se expande e que se trabalha nestes jornais eu gostava muito podia fazer uma apresentação inteira de jornais não vou fazer se vocês quiserem depois aqui consultar e eu depois vou ver tenho que na verdade falar com o Rodrigo sobre isso nós temos poucos exemplares mas eu queria de facto deixar também no arquivo aqui da da faculdade um destes exemplares portanto o projeto a torre do João Mendes Ribeiro era esta torre que tinha já não me lembro bem mas entre 6 e 6 metros de altura vocês vão ver depois outras imagens da torre mais para a frente já ocupada portanto o Pedro Nora fez o projeto para o editorial para o segundo momento e o que ele decidiu fazer ao contrário dos Bárbara que fizeram a tal a tal instalação o que o Pedro disse foi eu quero fazer edições com todos os artistas todos os artistas que passaram aqui que eram menos eu quero fazer edições com eles portanto ele foi o responsável por isto tudo o que eram as edições mais mais fixas Sara e André passaram e ele fez este ficheiro S.A. com eles vocês depois podem podem também consultar a Sara e o André tiveram em residência e nós pedimos para eles o André um aluno ex-aluno aqui da faculdade e nós pedimos eu sabia que a Sara e o André tinham um arquivo de citações que no fundo era um arquivo de citações que estruturava a persona de Sara e André ou seja era a partir daquilo que eles tinham dito o que é que Sara e André não são nada mais do consumatório de referências de outros artistas e que fazem essa persona que é essa dupla e eu sabia que esse arquivo existia em bruto mas que nunca tinha sido trabalhado de facto e depois de muitos anos de trabalho juntos e eu convidei-os para vir ao laboratório exatamente para isso olha a oportunidade de vocês só vão trabalhar as vossas citações e eles foram passar a computador dividir por secções e tudo mais e isto aqui é um dos trabalhos eles continuaram agora fizeram uma expressão no Museu do Chiado e tem o glossário aqui já tem um glossário também mas expandiram o glossário mas este trabalho que começou aqui é muito interessante sobretudo porque ele não vem resolvido ou seja tem as citações e tem as secções que eles criaram mas a ideia aqui é do leitor e editor ou seja isto é uma obra esta não é esta não é uma obra porque não está editada então exige que o leitor edite e tenha um certificado de autenticidade portanto que tenha uma série de indicações e portanto a pessoa tem que usar o mínimo de 125 das 150 citações tem que usar pelo menos um subtema um subtema de arquivo a validação e assinatura do presente documento depende portanto a pessoa edita tem que enviar um e-mail para eles a dizer eu tenho um exemplar disto e acabei de editar preciso da vossa validação eles têm que se encontrar fisicamente exige esse encontro e só quando se encontra e se assina é que ela passa a ser uma obra de Sara e André e portanto por isso é que isto não são 100 é uma edição limitada ao máximo de 100 não são 100 porque são 100 caixas mas não são 100 obras só serão aquelas que eventualmente as pessoas editarem portanto isto foi feito nessa altura isto era atenção um mês uma residência de um mês em que eles fazem a ocupação da torre o trabalho todo do arquivo trabalham com o designer sai a edição é publicado tudo fora isto fora isto isto foi um ano em Bankman fizeram o trabalho também vou mostrar imagens mas o Pedro Nora também fez uma publicação super especial também com a ideia deles do inteiro da torre vamos mostrar umas imagens mostro já isto mas portanto com a sedimentação eles fizeram fizeram uma simularam uma espécie de uma espécie de máquina que estaria enterrada dentro da fábrica que era também ao mesmo tempo uma chaminé mas portanto esta edição também foi feita no espaço de um mês eu se calhar vou passar para as pessoas poderem olhar acho que me pode ajudar só para não pronto e depois nós fazíamos nós íamos fazendo as edições ao mesmo tempo íamos expondo as edições elas estavam sempre criamos tínhamos umas mesas criámos umas vitrines e ambos por acaso pode-se passar tudo vou passar o livro vou passar a programação um programa por cada vou passar isto tudo isto tudo isto vou passar eu vou tentar ser mais breve é muita coisa vou fazer muito breve portanto aqui o projeto dos embankments e portanto como vocês estão a ver eles fecharam fecharam toda a torre e fizeram um projeto mais museológico mais curatorial no fundo eu ia tirar isto mas não posso também e a pessoa entrava e havia uma série de performance associadas e portanto criava ali um momento de densidade na fábrica portanto aqui programação várias conferências encontros feiras de edição independente também as fizemos lançamento de revistas o LIMAC o Museu de Arte Contemporânea de Lima também se instalou na torre faziam-se visitas guiadas portanto várias ah e depois o próprio LIMAC o Museu de Arte Contemporânea de Lima invadiu a cidade espalhou as suas obras pela cidade fez o laboratório não acontecia só ali dentro aliás as últimas pinturas foram recolhidas agora há um mês atrás dos vários lugares onde estavam estas nomeadamente estas que estavam num espaço que se chamam Convívio uma associação cultural em Guimarães fui levantá-las há um mês atrás portanto elas ainda estavam lá a falar deste laboratório vou passar rapidamente este museu tinha tudo tinha um espaço de produção tinha uma loja tudo ficcional uma loja um serviço educativo mas instalou-se no espaço Sare André portanto o fecheiro SCA esta foi a todos os dias havia a frase do dia vocês entravam e todos os dias havia uma citação que era a do dia e eles depois começaram a escrever tudo na torre escrever as citações ela ficou cheia os autores as citações e no último andar da torre era o escritório deles então as pessoas podiam subir e visitá-los e falar com eles sobre o trabalho e era aqui que eles estavam a trabalhar essa publicação e também fizeram um concerto convidaram outra dupla que é o Pedro e a Diana para musicar as citações deles o arquivo de citações e foi um momento também interessante são eles a trabalhar com o Pedro Noro o designer isto é o livro e isto foi o workshop de edição que nós fizemos ou seja no lançamento o lançamento foi isso foram rifados uns quantos uns quantos exemplares e quem ganhou fez ali em direto um workshop para serem assinados os primeiros os primeiros dez exemplares quem é que acabasse primeiro ganhava um ou dois ou três ou quatro aqui outras um lançamento ah este foi um lançamento da revista Parasita e portanto o lançamento foi uma luta de boxe de verdade só para vocês perceberem o tipo de variabilidade de ações que podiam ocorrer isto não é uma simulação isto foi efetivamente uma luta de boxe portanto terceiro momento a Inês Botelho lembra-se que eu tinha falado que tinha feito os bancos logo desde o início ela resolveu partir daquela ideia daquela ideia de pintura daquela ideia de pintura em módulos rotativos para fazer uma jangada a mesa dela era uma jangada que tinha a ver com essa ideia de uma mesa nómada um espaço que ao mesmo tempo é um espaço onde as pessoas podem se sentar à volta mas que têm essa capacidade de naufragar e portanto esta foi a mesa que se fez obviamente que a esta altura nós já não precisávamos de uma mesa e portanto ela é um objeto estético mais do que um objeto funcional mas também obviamente que no terceiro momento se a gente tivesse que esperar até o terceiro momento para ter uma mesa tínhamos de ter esperado muito portanto efetivamente aqui era mais simbólico portanto estão a ver as madeiras pintadas no torno feitas no torno na verdade aqui e o projeto editorial eu estou quase aqui a chegar a chegar ao fim o projeto editorial neste 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 terceiro momento é um projeto editorial muito interessante porque estamos quase no fim ela resolve fazer a divulgação de uma forma ou seja há um critério que é sempre o mesmo que é este este formato este formato de divulgação estão a ver sempre parecido as imagens que são usadas no fundo está-se aqui a falar de educação e ela resolve usar um paradigma educativo que é o História de Arte do Janssen e falar exatamente vocês devem conhecer aquela aquele livrão não é? bizarro exato enorme mas bastante bastante obsoleto e portanto ela resolve partir da História de Arte do Janssen para usar as imagens ou seja não são propriamente ou seja para cada coisa que vai acontecer é a Mamaus ou sendo o revisito de Ernesto Sous ou um jornal de parede que é uma residência da Susana Gaudêncio é a Sofia que interfere com linguagem visual e essa linguagem visual é sempre trazida do Janssen para falar exatamente sobre normatividade na pedagogia artística e portanto ela coloca estas imagens que são imagens estranhas que vem de um contexto que é completamente estranho à ação e o que ela faz para além disso ou seja o projeto dela é sobretudo importante no livro que vocês estão a ver no livro que há de ser o catálogo do laboratório de curadoria o que ela faz é uma interferência efetiva de conteúdos não só design ou seja imaginem eu peço um ensaio do terceiro momento são gerados vários ensaios e vários projetos para dentro do catálogo e eu digo-lhe a ela como os designers recebem os conteúdos e normalmente paginam os conteúdos ela não pagina só os conteúdos ela oferece outros conteúdos ela contrapõe conteúdos e portanto para cada elemento que eu dou ela propõe outros textos outros textos de outros autores ela diz ah mas isto faz-me lembrar isto eu acho que era interessante ler isto ao pé disto ela assume um caráter editorial que extravasa a questão do desenho de página e a questão do desenho portanto é de facto o mais invasivo e mais propositivo e esse é o projeto dela a Mau Maus acabou por acontecer aqui não sei se vocês se lembram na primeira imagem da fábrica vazia havia uma escadaria de ferro junto a uma das abóbadas que eram os antigos escritórios da fábrica e que nós nunca tínhamos utilizado até esta altura que decidimos usar para a residência da Mau Maus portanto a Mau Maus passou a ter aqui as aulas e os convidados depois faziam as conferências públicas no auditório mas tudo o que se passava dentro das aulas que eram diárias durante um semestre era aqui dentro eu não posso eu vou voltar a referir isto acho que é extremamente importante é que a Mau Maus o que o laboratório fez neste caso obviamente foi criar as condições para a Mau Maus estar ali mas também pagar no fundo as propinas de seis alunos de Guimarães e do Porto poderem frequentar a Mau Maus e portanto isso foi muito interessante essa interação via artistas de Guimarães que provavelmente de outra forma não poderiam ter acedido àquele programa de estudos mas criou-se um grupo específico ali em Guimarães depois se desmontou obviamente havia um núcleo mas esses alunos integraram e isso foi muito interessante foi de facto trazer a Mau Maus não só como uma escola que vem dali para aqui mas uma escola que de repente está dentro da cidade e integra-se com as pessoas que por ali passam e os alunos passam a ser também e isto eles ficavam obviamente nós tivemos que alugar uma casa eles ficavam todos juntos portanto eles tinham uma intensidade de trabalho muito maior do que quando estão em esquema normal de aulas programações continuação conferências residências utilização da escola dos das oficinas da escola superior artística para desenvolver alguns projetos foi ótima essa troca também aqui está a torre numa nova ocupação estão a ver cada artista que vinha ocupava de maneira diferente as arquiteturas e pronto e basicamente isto foi a última conferência foi sobre o Ernesto Sousa sobre uma passagem dele pela documenta de Castle e este eu queria falar também de uma outra vertente curatorial ou patrimonial do laboratório de curadoria neste caso por exemplo o que a gente fez foi houve uma curadora a Filipe Ramos que nos disse que estava interessada em trabalhar uns slides do Ernesto Sousa que não tinham nunca sido digitalizados e nós sabemos que o acervo do Ernesto Sousa é um acervo delicado importante e que precisa de alguma atenção e portanto neste caso o que o laboratório de curadoria fez foi pagar a digitalização desses slides portanto é importante perceber que nós não fazíamos só não pagávamos só as pessoas mas nós tentávamos sempre distribuir de certa forma nosso orçamento para coisas que se podiam concretizar como por exemplo isto ou seja aproveitar e neste caso a contrapartida era de facto pagar aqueles slides a digitalização para que eles não se perdessem como noutros casos a gente dava convidávamos uma pessoa por exemplo Alexandre Estrela e o Alexandre Estrela para fazer um programa dentro do laboratório mas ele tinha o seu FII ele tinha um FII portanto havia várias modalidades de orçamentação dentro do projeto cada uma caberia de uma forma diferente e portanto nunca fomos buscar mais orçamento gastámos o nosso e só o nosso mas gastámos todinho até ao fim gastámos muito bem todinho até ao fim e pronto e basicamente foram mais de 500 pessoas a passar aqui este projeto peço desculpa esta verborreia mas é que é impossível falar dele assim de ânimo leve e portanto todas estas práticas aqui dentro falar de práticas curatoriais aqui é uma um somatório de hipóteses absolutamente infindáveis e muitas mais e muitas mais viriam ah e depois o livro o livro que é de facto só dizer isso o livro que nós fizemos que é o livro que é o primeiro livro que eu me lembro que eu não conheço mais nenhum que é feito por três designers exatamente porque o livro é a sequência de tudo isto ou seja como nós tínhamos que ter todos estes conteúdos nós não queríamos que fosse um catálogo ou seja não queríamos que fosse o registro de tudo isto que aconteceu mas que quem quisesse das pessoas que participaram e que acharam que havia interesse em expandir a contribuição para o livro que criassem qualquer coisa específica ou não ou seja uns têm o registro documental outro tem o registro outro é um trabalho artístico que é proposto para o livro e o livro tem tudo isso em conta e é novamente uma curadoria de todos esses todos esses contributos que depois vão ter que ser resolvidos graficamente por três designers e isso implica quem é aqui há alunos de design com a certeza isso implica de facto uma série de encontros capacidade de criar consensos que é bastante forte e pronto e é isso basicamente acho quer dizer muito mais eu queria dizer mas eu agradeço muito esta apresentação e sou-me agradeço pelo trabalho que teve em 2012 a capital europeia da cultura mobilizou cerca de dois mil projetos no seu conjunto já viram que uma parte muito importante foi aqui e isso não era isso não era antecipável isto é quando nós olhámos nos finais de 2011 para o plano de trabalho de desenvolver ao longo do ano 2012 não era nada evidente que o laboratório de curadoria viesse a ocupar um lugar crescente e eu anotei isto pela minha própria agenda a certa altura eu vi que nenhuma semana não vi uma única semana e que eu não tivesse que ir ao laboratório de curadoria não apenas por vontade própria mas porque havia qualquer coisa que era preciso lá estar e há um outro lado que não aparece aqui mas que é um lado importante que é esse lado ao fim de semana de suscitar um ponto do encontro da festa que é aos sábados à sexta e aos sábados era uma festa isso também era importante como um selado de encontro de música dança se não há o que foi nas diversas manifestações e portanto passou a ser um lugar obrigatório por onde independentemente do interesse deste projeto onde toda a Guimarães mais jovem passava em todo o norte do país acabou por começar portanto tive uma capacidade de mobilização intelectual de pensamento de trabalho de presença de convívio absolutamente inesperado e eu acho que isso se deve a uma pessoa que tem uma garra fantástica que se é uma religião não só não só e que tinha uma capacidade de manhã à noite para tudo a mexer caso necessidade chatear todo mundo isso é muito importante como se sabe para se conseguir coisas é preciso ter uma convicção interior e é uma capacidade muito grande de digamos impingir é preciso gostar sobre tudo é preciso gostar do que se está a fazer ter uma grande capacidade de persuasão e eu acho que é importante dizer isso uma coisa que de facto tem que ver com a questão das práticas curatoriais há muitas formas de fazer as coisas mas um projeto deste tipo por exemplo para mim eu sou de Lisboa eu não sou de Guimarães eu não conhecia Guimarães e eu acho que só há uma forma de fazer este tipo de projetos que é a pessoa mudar-se entregar-se não dá para fazer um projeto deste estando em Lisboa e ir a Guimarães portanto obviamente que depois os projetos dependem deste nível de envolvimento quer dizer outra pessoa com certeza faria outro tipo de projeto mas para mim e para ativar um projeto deste tipo é preciso uma permanência no espaço uma disponibilidade e um envolvimento que tem que ver com habitabilidade também a pessoa tem que estar ali todos os dias tem que estar pronta para receber as pessoas para entender ser capaz de gerir e de ir ter com as entidades responsáveis para que as coisas que se possam processar mas estar sobretudo presente eu acho que é isso que se chama uma curadoria da ação uma curadoria do presente é impossível fazê-lo de outra forma há outros tipos mas aquela que foi feita aqui tinha que ver com isso ao mesmo tempo estar atenta obviamente não era eu que estava a refletir profundamente todos os dias sobre isto não podia escrever ao mesmo tempo escrevi no fim mas colocar outras pessoas a fazer isso saber tentar gerir isso de forma que isso também não se perca mas sobretudo ter essa questão da envolvência acho bastante impossível e bastante leviano na verdade trabalhar neste tipo de projetos em cidades tão específicas e não ser capaz de se envolver na cidade e de procurar na cidade o que ela tem para contribuir também no fundo é uma troca e tem que se compreender onde é que se está não se pode fazer as coisas à distância como se fosse para um sítio qualquer este não é um projeto de um lugar qualquer isto é um projeto de Guimarães e feito pelas pessoas de Guimarães isto só podia ser se eu conhecesse as pessoas de Guimarães e portanto acho que isso essa questão que está a falar acho que tem que ver não é só uma questão quer dizer não sou eu mas acho que é uma questão da necessidade da prática da necessidade da prática a pessoa tem que estar lá não é? Pronto perguntas? Comentários? Ninguém tem? Diz lá Rodrigo eu sei eu sei tu tens eu já sabia não Rodrigo mas estou enfim sendo a primeira ninguém? mais ninguém? Rodrigo parece que tens que usar disto e até ficar olha eu queria-te agradecer muito esta ocasião para mim foi uma uma ocasião muito especial estas coisas que se fazem de criar circunstâncias situações de pôr pessoas em conjunto fazem-se por um desejo de partilha não é? de estar em conjunto e de pensar sobre o que é que nós somos porque é que fazemos o que fazemos o que é que nos apetece pensar sobre enfim sobre a história o momento que estamos a viver etc portanto queria-te agradecer e sobretudo a maneira como tu apresentaste que é uma maneira que eu acho muito cativante que é no fundo narraste uma experiência deste testemunho de uma experiência que se calhar só pode ser transmitida desta maneira ou seja contando no fundo uma aventura e isso a meu ver é muito sintomático para passar isto para uma reflexão sobre a curadoria contemporânea é muito sintomático dos formatos de curadoria que hoje existem que são formatos que têm muito a ver com criar num lugar muito específico um acontecimento que envolve de forma apaixonada como tu descreveste uma série de pessoas e que é qualquer coisa que não tem apenas a ver com o cumprimento de um programa que tem objetivos definidos que tem de ter resultados que estão mais ou menos antecipados controlados etc e aqui o que nós de facto encontramos é no fundo um lançar de dados que se converte numa experiência para todos aqueles que têm como função como foi o teu caso de coordenar organizar mas também uma experiência para os que participam que são convocados a entrar dentro desse dispositivo e uma experiência para quem está a ver e para quem vai lá ver nem que seja um dia etc eu lembro-me que eu por razões de profissionais nunca tive muito tempo para ir a Guimarães fui lá uma vez dois dias e depois ia vendo no Facebook com uma enorme ciúmeira mas ah, apetecia-me tanto estar lá porque ia vendo os registros das coisas que estavam a acontecer no laboratório de curadoria muitas pessoas que eu enfim que eu acompanho o trabalho e que vou sempre que posso tenho muita curiosidade em ver o que é que estão a fazer e pronto e acho que esta experiência de facto é uma experiência que Guimarães teve a inteligência de deixar acontecer porque no fundo quando há estes grandes eventos institucionais eu julgo eu julgo que os programadores têm sempre medo de entregar dar carta branca aos curadores do género tem aqui X agora divirtam-se e façam coisas interessantes e memoráveis não é? é uma oportunidade genial não é? exato muitas vezes a programação é uma programação que tem públicos tem de cumprir e o professor João Serra mais do que ninguém sabe isso ou seja tem a vigiada tem os poderes públicos engravatados a dizer bom então explique lá o que é que se passou porque é que como é que justifica a primeira ideia para o Estado para a cultura era trazer o velasco a se preparar não imaginam que tinha consumido todo o nosso orçamento e o resultado é que não teria antes de ter uma liberdade e não teria o acaso as crianças que foram tratadas ali e aí que se é uma coisa claro e eu acho muito interessante que isto fique como testemunho e isso era agora um pouco para te passar a palavra e para te lançar algumas questões eu julgo que quando quando se vive uma experiência destas ela como tu disseste é uma curadoria do presente acho que foi a expressão que tu utilizaste portanto na verdade se calhar tem algumas preocupações em deixar um lastro em deixar memória mas na verdade vive do que está a acontecer e isso per si já justifica a existência do projeto mas ao mesmo tempo é preciso também até por razões pedagógicas ou de criação de uma comunidade crítica exato não é fazer com que fique um registro que não seja apenas isso é que eu acho interessante e percebi isso da tua apresentação não seja apenas uma coisa monográfica isto é uma espécie de documentalidade que é a letra morta exato pronto e eu parece-me que na verdade o que resta são objetos preciosos e eu queria-te perguntar se hoje qual é que é hoje se esses objetos existem se podem ser comprados não quer dizer são coisas únicas o livro do laboratório pode ser comprado não em muitos lugares na verdade na livraria de Guimarães da Plataforma das Artes em Serralvo na livraria de Serralvo eu acho que na INC no Porto não sei se agora não sei se em Lisboa existe mas a distribuição da capital europeia da cultura das edições não é muito muito grande mas qualquer pessoa se dirigir à própria a oficina à produção da oficina ou à Plataforma das Artes acho que consegue mas de qualquer forma a livraria de Serralvo também aceita encomendas o livro sim todas as outras edições eram de distribuição gratuita e são edições limitadas de artista e portanto essas ficaram portanto ficaram o livro é no fundo o principal o livro é os jornais foram sendo distribuídos como eu disse ao longo não sei se disse eu acho que comecei a falar disso mas depois não acabei estas edições saiam conforme estas isto é a caixa é a edição final é uma edição especial sem exemplares que só estará nos arquivos bibliotecas arquivos e com os autores portanto as pessoas que participaram mas de resto ela estava e de resto ela era distribuída portanto parasitariamente não havia nenhum lançamento a gente tinha acabava de ser lançada a gente punha no laboratório quem passava levava havia pessoas que iam lá de propósito para fazer a coleção iam sempre à procura ou telefonavam já saiu quando é que sai o próximo mas portanto era uma coisa que se espalhava que era disseminada de forma natural mas estará não está ainda nós não conseguimos fazer distribuição total mas em todos os principais arquivos e bibliotecas pelo menos relacionados com arte e com escolas de arte e as bibliotecas nacionais agora queria te colocar duas questões uma que tem a ver com esta questão do o que é que ficou o depois da festa uma é no universo do digital ficaram arquivos online são visualizadas nós tínhamos um website que era essa wikipédia que na verdade foi descontinuada porque a capital europeia da cultura portanto acabou com os com os sites e portanto não foi depois não pronto e não se equacionou que isso por exemplo pudesse ser conservado como testemunho por serralvos por exemplo pois não sei se mas não foi na altura foi pronto decisões administrativas portanto não essa wikipédia foi 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 desativada depois o desculpa mas se eu procurar online por exemplo bem continua a ter o facebook por exemplo saber coisas sobre consegue o facebook que era aquele facebook que seguia a wikipédia que era alimentado continua lá online é isso que existe depois de resto existem estes registros todos que a pessoa pode consultar não é um projeto que tenha assim ou seja ela tem continuidade mas como o próprio projeto ela tem continuidade noutras coisas era o que eu estava a dizer a Sara e o André de repente estão a publicar o catálogo do museu do Chiado e o projeto que eles estão lá a introduzir é um projeto que vem daqui os Musa Paradisia que andam a fazer exposições sei lá onde com resultados de coisas que estão aqui eu não sei se vocês sabem há esse lado invisível ou seja sementes que se lançaram ali há imensas há uma do projeto dos Existe falam um pouco sobre isso já agora do projeto dos Existe por exemplo daquele primeiro projeto de arquitetónico que acabou depois acabou e Guimarães não estava interessada em manter aquilo a fábrica ia se transformar numa outra coisa e portanto desmantelaram aqueles edifícios e havia o próprio coletivo Existe estava a trabalhar queria fazer um projeto na cova de vapor cova de vapor que é em Almada é uma é uma comunidade pescatória junto à costa da Capariga portanto no início da costa da Capariga na confluência do rio com o mar e eles queriam fazer ali um projeto que se chamava Casa do Vapor e portanto o que se percebeu foi que era um projeto com essa comunidade especificamente um projeto educativo que implicava a construção de uma biblioteca infantil juvenil de uma cozinha popular de uma série de coisas e na altura falaram com Guimarães já quer dizer eu como intermediária já não fui eu que eu já não estava nesse processo obviamente passei por ele servido intermediária mas falaram com Guimarães no sentido com a oficina já nessa altura no sentido de poder ir buscar os materiais para poder reutilizar e de facto esse projeto da Casa do Vapor se vocês procurarem online é um projeto absolutamente ganhador mediático teve um impacto absolutamente incrível teve reportagens no público é um projeto social que envolveu imensa gente foi super bonito e a partir daí desse projeto eles voltaram o ateliê MOB falou que os existe no sentido porque depois entretanto foi desmontelado também são estruturas temporárias e projetos temporários a comunidade quis ficar com a biblioteca infantil juvenil portanto que teve de facto uma grande receptividade e foi muito importante para as crianças daquela comunidade e portanto isso foi implementado ali o resto da madeira foi novamente desmantelada e foi para outro projeto uma cozinha comunitária nas terras da costa que era um bairro que não tinha água canalizada e portanto que o ateliê MOB com os ex-ex-ex-ex-斡 fizeram exatamente para chamar atenção com a comunidade não tinha água e para surgir à autarquia que levasse água até lá portanto tinha uma cozinha e a ideia deles era levar água de alguma forma e entretanto acho que já há água nas terras todas estas magníficas estruturas tem hoje outras existências e outras póstumas, recicladas isso é muito interessante também ele continua e é completamente independente nesse sentido que de facto ou seja, há um espírito que é imbuído naquelas tabuinhas que faz com que elas continuem a viajar e continuem a se transformar noutras coisas e portanto é uma das pronto obviamente não há como contar esta história dessa forma, também não sei se é tão importante dar os créditos ao projeto o que se passa é que as coisas continuam a acontecer muitos projetos continuam a acontecer muitas pessoas que se encontraram por exemplo também, ou seja do ponto de vista profissional e isso era uma coisa muito importante não sei se vocês perceberam, mas não havia um dia neste ano que não houvesse alguém a trabalhar no laboratório, não houve um dia e o que a gente fazia era tentar na verdade criar simultaneidade ou seja, pessoas que não se conheciam mas que de alguma forma nós achávamos que aquela pessoa com aquela pessoa podia gerar um projeto interessante às vezes não gerava nada outras vezes gerava outras vezes gerava efetivamente e há coisas que estão a acontecer hoje que têm que ver com esse cruzamento isso eu acho que é uma dimensão muito interessante aqui que é essa ideia de fazer combinações e cruzamentos e é uma questão também muito importante e eu não sei se estão aqui alunos de gestão cultural essa ideia de cruzar dimensões heterogéneas ou pessoas que têm modos de intervenção porque têm formações disciplinares ou porque têm histórias de vida às vezes até muito invulgares e insólitas e que às vezes dá encontros muito interessantes eu lembro que eu pelo menos à medida que ia acompanhando o projeto ia também tendo conhecimento de pessoas emergentes ou seja, novos curadores que eu nunca tinha ouvido falar e que via que se estavam lá é porque provavelmente era alguém que tinha começado a fazer algumas coisas que vocês tinham detectado e que no fundo funcionaram eu pelo menos tinha essa perceção de Guimarães e isso acho que é também o mérito que de alguma maneira era uma espécie de radar que convocava e puxava a Guimarães pessoas que naquele momento ou em anos recentes estavam a desenvolver coisas e que se calhar ali criam uma plataforma de encontro de visibilidade era tornar visível as coisas que estavam acontecendo na verdade era isso a ideia era não objetificar nada não gastar o dinheiro era em criar novos objetos mas de facto em pensar em dar a tornar visível campos que muitas vezes não eram e trabalhos que estavam a ser desenvolvidos e que não tinham essa possibilidade e muitas vezes foi isso que fizemos na verdade foi uma distribuição pensada dessa forma eu acho isso muito rico porque do ponto de vista curatorial é muito consciente em que pensa a função da curadoria de uma forma que eu diria que é não a partir de um estatuto adquirido mas como um campo de possibilidades ou seja a curadoria se calhar é um certo modo de sublinhar coisas de criar aliguações não é apenas uma espécie de meta ou melhor como é que eu ia dizer não é apenas um organizador o curador não é um comissário um curador é alguém que ou um conjunto de alguéns pode ser um coletivo não é que cria ligações entre coisas que se calhar já existem que já acontecem e que podem acontecer de outra maneira com outra dimensão e portanto o que me parece muito interessante aqui e escutando estava a pensar enfim várias coisas que já li sobre o tema porque é um tema que também me interessa muito que de facto parece que confluiu aqui uma série de formatos e modos de curadoria que se calhar se calhar há 10 anos atrás não teriam sido possíveis porque aqui está a acontecer pessoas que de algum modo estão também informadas sobre o que é que se faz na curadoria contemporânea e tudo isso uma espécie de coalescência muito feliz encontrou-se aqui coexistiu aqui pelo menos é a minha eu também acho eu acho que foi isso que aconteceu acho que a ideia era essa a ideia não era seguir uma direção determinada do que era a curadoria a ideia era exatamente explorar explorar ou seja apresentar o leque de possibilidades e aquelas que nós nem conhecíamos ou seja esta ideia do que tu dizeste de perda de controle é muito interessante porque é um projeto completamente arriscado nesse sentido ou seja nós nunca sabíamos exatamente o que é que ia ser gerado mas essa ideia de que podíamos ter a coragem de ter a oportunidade e a coragem de experimentar para perceber como é que era e dar essa oportunidade a quem estava a fazer esse trabalho era de facto muito interessante vocês quando convidavam alguém não era para executar uma encomenda não, não de todo convidavam alguém para vir para Guimarães para vir a Guimarães para vir a Guimarães para estar em Guimarães e obviamente que havia estas estruturas de pensar atenção era muito importante para nós e havia sempre esta reificação fundamental o projeto tinha aquelas estruturas conceptuais e que tinham que ser ou seja os convites não é que a pessoa tivesse que pensar nisso porque o convite já era feito a pensar nisso então naturalmente a pessoa que trabalhava trabalhava de alguma forma naquela área de pensamento que nós queríamos trabalhar mas sobretudo a pessoa tinha que ir para Guimarães era ligar a um chip a um chip que muda há uma questão local que é fundamental há uma questão contextual há a questão da capital europeia e da cultura há a questão daquela população há a questão cultural patrimonial todas essas coisas contribuíram para que se desenvolvesse um projeto e não havia tinha que haver uma apresentação mas não tinha que haver uma não havia uma contrapartida material mas esses parâmetros estavam definidos no fundo aqueles conceitos que tu mostraste no início não são apenas uma reflexão tua sobre como é que isto foi pensado eram de facto conceitos operativos eram dos conceitos operativos portanto serviam de organizadores porque senão obviamente que essa questão tu podes ter só tens outros controles só podes ter outros controles dentro do controle claro mas isso é muito importante parece-me claro é fundamental porque são os teus limites tem que haver obviamente pode-se trabalhar pode-se arriscar até a um certo ponto mas dentro de limites que são os limites conceptuais do projeto que era muito importante e havia um grande rigor em não deixar escapar isso para além de nem é uma utopia da alta o descontrole dentro do controle sim é verdade dentro daquela que temos tivemos ali uma oportunidade de não ter um espaço europeu fantástico um espaço europeu como a discussão a utilização em que entramos com o que sabemos e saímos a fazer coisas melhores e mais coisas e é professor a ideia de que é possível a sucessão de experiências fazer melhor a seguir o que o Filhos fez melhor o Bartana tinha muitas experiências e o que eu ou seja é possível vai juntar-nos todos e partilharmos discussões e o espaço conflitual também não é? pessoas de várias avniécias se chamavam a cultura europeia da cultura deviam-nos aplicar um dado metáforo europeu não é? não é? não é? não é que temos mas podia ser não é? não é que podia ser pois pois e de facto a minha questão do lugar é porque eu tenho um pouco a sensação que às vezes fazem-se coisas muito interessantes em muitos sítios diferentes mas por vezes não se consegue que elas deixem obviamente deixam estas sementes invisíveis que se calhar são as mais importantes não é? e que ficaram são as mais importantes não tenho dúvida mas era muito importante que isso ao mesmo tempo estou a pensar até num contexto pedagógico educativo etc que tivesse de facto deixado qualquer coisa que possa ser transmitido e que mantenha uma exemplaridade que possa ser instrutiva formadora para aqueles que vão por exemplo para estudantes e isto enfim não é só por estarmos aqui numa escola é uma questão que eu acho que é muito premente que é como é que se consegue de facto que as coisas que se fazem continuam a ser dispositivos que são utilizados para gerar não por emulação ou por repetição mas para gerar ocasiões vindoras futuras para que as coisas não 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 se percam não é? Sim, sim eu acho que este projeto tem claramente esse esse problema talvez se tivesse sido pensado antecipadamente por exemplo quando eu falei da questão da comunicação e ter feito a comunicação própria do projeto para não depender da estrutura da capital por exemplo a questão do website se tivesse sido pensado também nesse formato se calhar hoje era outra coisa mas as coisas são o que são também são experiências embrionárias e é complicado é complicado antecipar tudo isso agora é muito engraçado quando o texto que eu escrevi para o livro é uma conferência no fundo o texto que eu escrevi é o que eu estou aqui a dizer eu conto porque eu sentia que eu tinha que contar alguém tinha que contar não é? é muito difícil porque ninguém estava lá tanto como eu estive as pessoas têm sempre mesmo as pessoas que passaram muito por lá têm uma ideia muito fragmentária do projeto e portanto eu decidi escrever um texto que é o mesmo relato o que é que aconteceu foste a única pessoa sempre em permanência o tempo todo em permanência fui eu e eu quem trabalhava comigo em produção o João Covita era o único produtor do projeto sim fomos nós as únicas pessoas em permanência tinha a Gabriela que era a curadora do projeto mas não quer dizer mas não não estava era co-curadora mas não estava era coordenadora da arte e arquitetura portanto o programa todo não estava envolvida da mesma forma presencialmente mas de facto eu senti que tinha essa necessidade e eu na altura escrevi quando escrevi o livro escrevi exatamente que ele só tem existência quando ele é contado e essa proposta do formato eu adoro fazer esta conferência eu já fiz imenso em Portugal menos mas no Brasil já fiz imenso podes vir cá uma vez por ano mas convidamos-te já posso eu de facto acho e quando o professor me convidou eu disse-lhe isso eu disse olha eu posso falar de imensas maneiras posso falar de uma forma mais teórica menos teórica mas o que eu gosto mesmo de fazer é fazer a conferência sobre o laboratório de curadoria isso é de facto o que eu gosto de fazer acho que é o que é o que reúne mais informações sobre não é sobre só o que eu penso mas sobre aquilo que eu acho que são componentes exploratórias deste tema sem querer abusar da Lígia não sei se alguém quer aproveitando que ela está cá sim diga quero esperar pelo microfone é para ficar registado se puder ser depois nós pomos no Youtube e depois já se vocês puserem já já pronto a minha questão é muito simples eu não percebi bem como é que funcionou a participação dos mau maus a questão da escola falou em propinas não sei se foi o tempo todo como é que isso se realizou o programa de estudos independentes da mau maus dura um ano e eles abrem candidaturas internacionais mas é uma escola privada portanto exige o pagamento de uma FII não é? mas há sei lá há alguns lomas é um programa de estudos independentes a pessoa não pode querer diplomas a pessoa tem que acreditar é este um programa de estudos independente a pessoa vai discutir é um programa que discute muito teórico que tem convidados internacionais de grande prestígio artistas e portanto tem por base essa ideia de seminários esses convidados vêm e trabalham uma semana duas semanas depende do formato cada um tem com especificamente com aqueles alunos os alunos são de lugares completamente diferentes do mundo e portanto também gera ali um encontro é uma escola que só tem uma só tem uma turma só tem um coordenador tem uma turma eles são há 10 12 por ano e portanto é isso ou seja podia falar muito mais mas tem a sua tem uma especificidade e e o que nós fizemos foi convidá-los para vir para virem para Guimarães com os seus alunos e eles estavam no início do ano letivo portanto do ano deles portanto os alunos não se conheciam ou seja eles inscreveram-se para uma escola que era em Lisboa e de repente estavam todos em Guimarães vinhos da Dinamarca dos Estados Unidos da Austrália vinham de sítios completamente diferentes e de repente eles começaram as aulas acharam que iam viver para Lisboa mas afinal estavam a vir em Guimarães todos na mesma casa e o que nós fizemos pedimos ao Jürgen Bock que é o professor responsável o coordenador da Mau Mau o diretor e o que nós pedimos foi de facto para não criar ali um para não criar ali um ou seja para não simplesmente importar uma escola com os seus alunos e que ficasse fechado de facto a esse grupo o que nós pedimos foi para integrar e o que fazia sentido era integrar pessoas de Guimarães de ali pessoas que se inscrevessem a partir de Guimarães ou que tivessem disponibilidade do Porto para vir sempre para Guimarães e isso foi de facto fundamental isso foi de facto bastante fundamental foi incrível o início e o fim o primeiro na verdade foram os dois projetos que têm mais a ver com aquilo que tu dizes de criar raízes no fundo de criar qualquer coisa que é exatamente esse primeiro dos Exist que durou o ano todo e continua a durar e que tem uma componente objectual na verdade material que se prolonga mas há esse da escola e uma escola é isso na verdade quer dizer não fecha aquilo que aconteceu ali não acabou as pessoas continuam o programa continuou as pessoas já estão noutros sítios mas de facto aquilo que se criou ali disseminou-se para muito mais lugares de facto foram os dois projetos coletivos que tiveram mas foi ótimo foi a sanduíche é o pão do laboratório um lado e o outro é uma escola muito boa se estiver interessada podemos fechar não há mais inscritos vamos deixar a Luísa descansar um bocadinho será que é a sua casa? e a sua Nina e portanto muito obrigado muito obrigado a todos que vieram obrigado à direcção e até a próxima e obrigada a você também até a próxima a próxima Obrigado.